Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vou trazer um carrinho bem especial, bem diferente dos criatrosos. Eu falei no vídeo que eu ia trazer um carrinho aí de Fórmula 1, mas já que esse aqui chegou primeiro, eu vou fazer o vídeo dele e vou mostrar pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês hoje esse carrinho aqui ó, o Dash, o carrinho maluco. E galera, vamos abrir logo o pacote dele e vou mostrar pra vocês. Ele chegou aqui agora, tem esse controle, duas funções. E assim que vai chegando os produtos aqui, eu já vou abrindo a caixa e já vou fazendo logo o vídeo pra galera, já vou mostrando. Quero agradecer aí os comentários, as indicações de vídeo, a galera aí comentando que estão curtindo demais os vídeos, porque eu trago esses brinquedos, eu trago essas coisas aqui e eles podem ver na prática, na real, fora dos comerciais aí, que é sempre a indústria faz, como que é o carrinho, como que é o produto, o brinquedo, igual o robô dançarino mesmo, muita gente comentou. E tô continuando trazendo, então vai dando aquele like, já vai se inscrever no canal aí pra dar aquela moral pra gente, abater a meta dos 5 mil inscritos, que já tá bem pertinho aí. E pode deixar nos comentários comentários também, uma indicação de vídeo, tá? Se vocês querem que eu traga alguma coisa diferente, querem que eu falo alguma coisa diferente, ou que eu falo mais de as coisas que eu já trouxe aqui, sobre um vídeo aí que vocês verem aí no canal. O carrinho, ele é pequenininho, cabo aqui na palma da mão, mas muito lindo, ó, pra vocês verem. Um design diferente. E ele tem uma distorção aqui no eixo diante dianteiro, que ele fica bem maluquinho mesmo. E vamos lá, ainda não testei, ainda não andei com ele. E o interessante que eu já vi aqui, galera, é como ele é pequenininho e vem com 4 pilhas, eu não vi a posição que fica esses pilhas, que as pessoas são bem grandes. Pra acessar a câmera é só... Pra acessar a câmera da pilha é só desparafusar aqui, ó. Eu achei muito interessante isso aqui, como que ele é diferente, ó. É puxado aqui, e ele tem a gaveta, ó. Cabe as 4 pilhas, e aí você repõe a gaveta aqui, e ele tá rápido pra uso. Então eu já vou colocar minhas pilhas, que aqui tá aberto. sempre colocar a posição correta, viu? Lado negativo, lado positivo. E essas minhas pilhas aqui, galera, que eu já falei, são mais recarregáveis, viu? Porque usar pilha comum consome muita pilha. Esses brinquedinhos, minhas pilhas são caras. Aí olhar a posição certinho, e repõe aqui, ó. Muito bom. Vou colocar aqui pra vocês verem. É uma gavetinha. Pronto, fechou. Depois coloca de novo o suporte aqui, ó, pra ele não abrir. E reparafusa. Pra nada, a brincadeira não soltar. Aqui está o controle dele, eu vou colocar a pilha também, são duas pilhas. É o mesmo procedimento. Eles vêm todas fechadas. rapidinho aqui, ó. Aí, galera, duas pilhas também, tamanho AA, aquelas pilhas média. Põe a posição correta. E pra poder testar o controle, ó, ele acende a luzinha. Vou colocar aqui na câmera, tá vendo? Isso, então ele está funcionando muito bem. O carrinho, vou ligar ele aqui na mão mesmo, e daqui a pouco já vou fazer o teste ele andando, né? Pra ver como que é. Vou ligar aqui rapidinho pra ver. Aí, galera, show que bola. Uma luzinha legal, vermelho e azul. E uma música também. E essa musiquinha, eu acho que é a mesma toda a vida. É igual o robô dançarino mesmo. Acaba sendo enjoativa também. Mas isso aqui é muito fácil de resolver. Se você não quiser a música, se você não quiser, aqui é muito enjoativo ficar repetindo a minha mão toda a vida. Aqui do lado, nesse carrinho, ele tem o alto-falante. Tá localizado aqui, ó. É só desparafusar esses dois parafusos aqui de cima, que essa campinha solta, e cortar o fiozinho do alto-falante, que aí elimina. É isso que eu vou fazer com ele, tá? Depois que eu provar ele lá embaixo, como que funciona pra vocês. Que eu gostei muito do carrinho. É super legal, tô gostando. E vamos ver a brincadeira dele. Eu vou cortar esse fio pra não ficar essa musiquinha chata, tá? Eu fiz isso com o meu robô dançarino já. E vamos lá, galera. Então, trocar de câmera aqui. Vou ali pra fora. E vamos brincar aí pra ver se o carrinho realmente é legal. Bonito é. Resistente é. Tá? Uma ceia bem resistente. Tá? Aprovado o material. As peças não soltam fácil. O pneu é borracha. Bem borrachado. Macio. E as peças dele são tudo grandes. Então, criança aí pode brincar tranquilamente. Pode ser presente pra criança. Aí, menores de 5 anos. A especificação da caixa dele está aqui mais do que 6. Mas, porém, pode menor do que 6 anos brincar. Porque é grande, peças grandes. Bem resistente mesmo, tá? Então, deixa eu mudar a posição da câmera. E vamos fazer o teste dele no chão. Como que funciona. Aí, galera. Já estou aqui na vanha de casa. Vou fazer o vídeo aqui mesmo. Porque lá embaixo de corra do vídeo está muito quente. E esse carrinho também. A especificação dele está falando que tem que brincar em áreas planas e cimentadas. Então, não é considerado muito brincar em lugar de terra e muito íngue. E vai sujar. E não foi perfeito pra isso. Foi pra brincar em lugares planos e fechados. Porque o controle remoto dele é curto. Aí, 10, 5, 6 metros. Ou até menos. E vamos fazer o teste aqui, então. Vamos ver como colocar o carrinho aqui no chão. E vamos ver como que ele se comporta aí na brincadeira. Se realmente é legal. Liga ele aqui. Pronto. Já está ligado. Agora, vamos fazer o primeiro comando dele. Olha que legal, galera. Ele girou esse da frente. 3,60 graus. Olha que legal. Gostei muito. E esse movimento está bem maluco. Então, vamos agora. Movimento pra frente. Pra trás. Olha, 3,60. Agora, vamos pular a brincadeira de verdade. Olha. Olha. E é isso aí, galera. Eu vou ficando aqui com o meu carrinho maluco. Continuando a brincadeira aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Aqui no canal Gessimário e comigo, João Francisco. Falou? Vai deixando aquele like. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí